A grande conquista para o mercado de cripto é a permissão para o investidor ter exposição à classe de ativo em um produto tão simples quanto o ETF. Então, diferente de uma cota de fundo, como nos nossos fundos, o Discovery, o Explorer, o Voyage, no ETF ele vai ter um preço de tela, então o hash11 ele vai ter o book de ofertas, de compra e de venda, e ele vai permitir que qualquer investidor, então ele é destinado ao público geral, ele tenha a partir de R$100 exposição a esse mercado. E até então, Denise, o regulador não tinha permitido que através de ETFs o investidor pudesse ter acesso, então a gente acredita que, a gente está muito otimista, que a gente acredita que pode ser um marco mesmo para o mercado mundial mesmo de cripto, e a gente imagina que nas próximas semanas a gente vai deixar o cronograma à disposição das corretoras, inclusive a Genial como corretora líder do sindicato.